Bem-vindos ao B de Barbárie, se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Bom pessoal, eu vi essa tag do Big Brother lá no canal da Joy, da Estante Diagonal, e ela foi criada pelo Ezequiel Souza. Eu vou deixar os links dos dois respondendo essa tag aqui embaixo. Eu gostei bastante das categorias, e eu decidi fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é gravar uma tag, assim, sem preparar as respostas. Então, vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se eu ainda tô treinada. As categorias são todas baseadas em partes do Big Brother, nada relacionado a essa edição de 2021, mas de modo geral, ao jogo, ao reality, né? Enfim, e eu também queria trazer essa tag pra cá por um motivo. Eu acho que é muito errada essa concepção que algumas pessoas têm de que pessoas que lêem livros não... se rebaixam quando consomem cultura popular. Existem outras problemáticas dos reality shows, principalmente esses de convivência, e nesse sentido eu indico um vídeo e uma mesa de debates que a Tami do Literatami fez sobre isso, baseado em um livro da Boitempo, que chama Rituais de Sofrimento. E isso é um debate a ser feito. Porém, fazer uma crítica sobre a intelectualidade de alguém, baseado no fato de ela consumir ou não cultura popular, eu acho de uma cafonice sem igual, porque a cultura popular, ela não é menos importante, menos rica que nenhum outro tipo de cultura. O fato de você falar que um livro que contém uma história impressa, por exemplo, ele é mais valoroso do que uma passagem de conhecimento oral ou um filme, eu acho essas hierarquias bizarras, nada justifica esse tipo de coisa. Então eu vim aqui dizer pra vocês que assim, há quem me segue há muito tempo e falam, ah, nossa, não imaginava que você assistisse Big Brother. Eu não assistia Big Brother antes, eu assisti quando era pequena, né? Quando eu ainda tinha que ligar pra votar, mas... Mas eu não assistia Big Brother antes porque eu tenho uma dificuldade muito grande de assistir coisas que se passam todo dia, porque eu me incomodo de não assistir todos os dias. Se eu vou assistir, eu vou assistir todos os dias. Agora, eu não tô em casa todos os dias no mesmo horário, então me incomodava muito e aí eu parei de assistir por causa disso. Esse ano, estando na pandemia desde o começo do Big Brother, eu comecei a assistir. No ano passado, eu vi alguns episódios, assisti a maior parte pelo Twitter e é isso, né, gente? Vamos indo, vamos acompanhando e vamos passando a raiva. Mas voltando para as perguntas, vamos lá. A primeira pergunta é 1. Gente, eu vou falar de um livro que eu falei aqui recentemente e que é muito real, que é o A Cabeça do Santo, da Sacorra Cioli. Eu ouvi muito tempo que eu tinha que ler esse livro, que eu tinha que ler esse livro, e aí era daqueles tipos de livro que eu esquecia de comprar, sabe? Tipo, para ter ele aqui e um dia pegar para ler. E aí, o meu amigo lá, do canal Letreira de Cabeceira, ele pegou um autógrafo com a Sacorra Cioli na Bienal do Livro do Ceará e me enviou o livro de presente. Eu li esse livro no ano passado e eu me apaixonei perdidamente. Tanto é que eu comecei a dar ele de presente também. Eu já devo ter comprado uns 5 exemplares para dar para o pessoal aí. E eu acho que ele é um super coringa, assim. Acho que é por isso que eu escolho ele para ser imunizado. Ele é o tipo de livro que eu acho difícil que alguém não goste, ainda que ele não seja necessariamente o livro principal, o gênero favorito de alguém. Então, eu acho que é uma ótima dica para todo mundo. Então, dê uma olhadinha na resenha, quem sabe vocês também não se interessam. 2. Big Fone. Um livro que estava mais ou menos, mas algo aconteceu, o telefone tocou, e teve um plot twist e tudo mudou. Não era um livro que estava mais ou menos, mas era um livro que estava ok, e eu estava... Ok, vamos descobrir o que está acontecendo, o que vai rolar. E aí, ele não tem só um plot twist, ele tem vários plot twists, e plot twists muito bem construídos, que geralmente não é o que acontece. Eu acho que alguns plot twists são meio gratuitos. E esse livro é o A Morte e o Meteoro, do Joka Reiner Steron. Esse livro eu ouvi em audiobook, pela plataforma do Youbook, e eu gostei muito, muito mesmo. Ele é uma distopia num Brasil próximo de agora, alguns anos no futuro só, em que uma tribo de indígenas chamada Kajapukuji, que é uma tribo que não existe de verdade, apesar de outras tribos que existem serem citadas no livro, ela está à beira da extinção, só tem 50 pessoas dessa tribo, só que o problema é que não tem crianças ou mulheres, então eles não poderão manter essa tribo viva. E é um livro, assim, de 113 páginas, e que tem mais de um plot twist, tem muita coisa, é aquele livro fino que é um calhamaço de conteúdo. Então eu recomendo demais. Essa é a minha resposta. Três, Líder, o livro que lidera seu coração. Ai, como é difícil fazer essa escolha. É quase como escolher um favorito, mas pensando que Líder é uma coisa que no Big Brother muda semana a semana, eu vou falar de um livro que eu gostei recentemente, e que está entre os favoritos. E esse livro é Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea Jeftanovic. A resenha dele já está aqui no canal, ela é uma autora chilena. Eu adorei esse livro. Ele tem um tom super original, no sentido de que é difícil você rastrear nas suas leituras algo que tem inspirado a escrita da Andrea. Ela escreve contos que são bem porradeiros, do jeito que eu gosto, que mexem muito com as pulsões humanas, que são reprimidas para... que haja uma convivência no coletivo. E quando ela faz isso, ela faz sem nenhum julgamento moral. E isso só valoriza o texto, porque o leitor fica magnetizado ali nas páginas. Eu recomendo demais. 4. Paredão. Um livro que te irritou. Você não gostou e com certeza colocaria no paredão. Gente, uma coisa que, inclusive, outra polêmica, mini polêmica aqui. Outro dia eu falei numa live que eu abandonava livros, e as pessoas ficaram, nossa, mas você abandonou livros? Sim. A vida é muito curta para fazer qualquer coisa que não te faça bem. Tem coisas que não vão te fazer bem e você vai ser obrigado a continuar. Você não tem controle sobre tudo na sua vida. Mas se nos livros, que é um hobby e que é uma coisa que eu faço por prazer, uma coisa que eu tenho completo controle, eu não abandonar o que eu não gostar, aí vai ser muito difícil mesmo a minha vida. Então, o livro... Eu sempre cito os mesmos livros que eu não gostei. Por quê? Eu acho que teve um período ali no começo do canal em que eu me forcei a terminar os livros que eu comecei. Acho que foi o único período, assim, foi uns 2, 3 anos. Foram poucas as vezes que eu fiquei nessa situação, porque eu acho que eu escolho muito bem de acordo com o meu sentimento, o livro que eu quero ler. Mas eu forcei essas leituras e elas já estavam ruins. Ter forçado elas me deixou com um sentimento pior ainda. Então, eu vou colocar dois livros aqui que são os que eu sempre falo. Que é o As Aventuras de Zorba. Eu não me lembro o nome do livro, pra vocês terem uma ideia, mas tem resenha aqui no canal. E o outro é Os Pássaros, do Frank Baker, que é publicado pela Dark Side. Eu não gostei nem um pouco de ter um dos dois. O primeiro, porque eu acho ele meio assim, é uma defesa do Ah, you only live once, faz o que você tem que fazer da vida, etc. Só que é muito homenzinho hétero, sabe? Muito uns ideais de liberdade limitados na minha cabeça, na minha concepção. E pra piorar, tem umas questões meio machistas, assim, do tipo, quase não tem personagens mulheres, elas são tratadas que não em inglês total. Só que pra piorar, a única que, assim, ela é assassinada, e aí o cara vai lá tentar impedir o assassinato. E aí quando ele vai justificado porque ele tentou impedir o assassinato, ele diz que é porque naquela terra vai demorar pra nascer uma mulher bonita assim, de novo. E essas coisas me tiram a paciência. Os Pássaros é só porque é um livro que foi vendido como uma coisa e é outra. Eu explico isso direito no vídeo. E, cara, é um livro que eu tava esperando um pouco mais de movimentação, e é um livro só de reflexão, meio melancólico, meio, ah, eu sofro muito. o mérito desse livro aqui é um livro que fala sobre homossexualidade, se eu não me engano, ainda quando era crime na Inglaterra, então existe um valor histórico da publicação desse livro, mas fora isso eu vejo muito pouco, assim, que possa ser colocado como positivo. Cinco, planta faz isso? Mentira, é só planta. Um livro que passou pela sua vida e você nem lembra. um livro que não acrescentou em nada a você. Pelo mesmo motivo de, assim, eu achar que não deve forçar a leitura, eu acho que livro planta, assim, livro que é morno, eu não colocaria muitos aqui, não. Eu acho que se for um livro morno, eu acabo deixando de lado. Não consigo pensar em nada, desculpa. Eu espero que tenha valido a pena eu imitando a pessoa aí que acho que não é planta. Seis, barraco. Aquele livro que chega causando. Um livro que divide opiniões. Ai, eu vou poder falar que isso, toda vez que perguntam um livro que todo mundo goste ou não, eu sempre falo que não tem. Porque eu sou muito fácil de agradar, gente. Muito fácil de agradar. E aí, eu tava revendo uma tag em que eu disse isso e eu lembrei de uma coisa que aconteceu. E apesar de não ser exatamente essa pergunta, se é um livro que divide opiniões, um dos poucos livros, assim, que todo mundo gosta, todo mundo que leu fala que gosta, e todo mundo disse que eu ia amar e eu não gostei nem um pouco, foi A Elegância do Oriço. E eu tenho resenha desse livro e do A Morte do Gourmet, os dois são da Muriel Barberri, e eu fiquei bastante triste de não gostar, na verdade, mas talvez ele chegue causando, porque quando as pessoas vêm me indicar, ai, você já leu A Elegância do Oriço, é muito a sua cara. Ai, eu falo que, putz, eu li e não gostei. As pessoas ficam, meu, como assim? É a sua cara? Eu fico, tipo, ah. Então, é um barraco interno. Sete, O Casal. O livro que o casal ganhou sua atenção. O livro que só foi bom por causa do casal. Olha, eu leio muito pouco romance e eu não diria que tem algum livro que só foi bom por causa do casal. Até porque, realmente, assim, agora que eu tô tentando pensar, é difícil ter um casal que eu goste. Mas tem um livro que eu gosto muito e que tem um casal num casal que eu gosto muito. Sabe? Aquela pessoa, aquele, aquelas duas pessoas que tem uma tensão sexual, o livro inteiro. E aí você fica, meu Deus, por favor, o livro inteiro. Então, esse livro é O Quarto Alemão, da Carla Maliand. É um livro argentino que eu li no final do ano passado e eu fiquei muito estipando o casal. E, assim, eu não sou de ficar fazendo isso, né, na leitura. Não é o tipo de livro que me interessa. Só que esse livro trata de outros assuntos e te permite ter essa fangirl dentro de você torcendo pelo casal o tempo todo. Oito, Estalecas. Livro que você investiu muito pra ter e valeu ou não a pena. Eu vou falar um livro que eu lembro agora, que eu paguei caro nele, que é o Ifigênia, da Teresa de la Parra. Ele é um livro venezuelano. Ele é publicado pela Carambaia. Eu acho que eu paguei 130 reais nele. Eu paguei carinho, mas essa é a faixa de preço de capa da Carambaia. Eu não sou muito fã desses livros que... desse tipo de publicação que se torna inviável pra maior parte da população. A gente já vive num país em que a população não tem acesso. Mas eu comprei esse livro porque eu tenho muito interesse em conhecer essa autora venezuelana. Ela tem livros publicados por outras editoras. Eu quero ler também. Mas esse livro... Os livros da Carambaia tem uma tiragem contada. Eles não imprimem. Então, o que eu fiz? Quando eu vi que ele estava pra esgotar, eu comprei pra garantir que eu tivesse, né? E aí, se eu não gostar depois, eu passo adiante. Mas, enfim, esse foi um livro que eu gastei algumas estalecas. Nove. Festeiro. Um livro que tem uma data comemorativa importante para o livro. Hum, data comemorativa importante. Eu não estava pensando nisso. Bom, eu dei uma fuçada rápida aqui no meu Instagram porque eu dei uma surtada agora pensando nisso. Eu não sou muito o tipo de pessoa que costuma ler livros por serem de datas específicas. Ano passado eu fiz um vlog só de contos natalinos. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês se ainda tiver espaço nos cards. E eu acabei dando uma olhadinha aqui e me lembrei que no final do ano passado eu li Persuasão da Janosten e apesar de ser um momento bem breve, ele menciona a passagem do Natal ali. Então, entre a família. Então, eu vou ficar com Persuasão. Foi um livro da Janosten que eu gostei bastante. Fazia alguns anos que eu não li a autora e Persuasão foi uma grande volta. Se tudo der certo, eu consigo ler um pouquinho da autora por ano pra poder completar então a sua obra. Décima pergunta. Fofoqueiro leva e traz um livro com personagem com caráter duvidoso. E eu acho que assim, a princípio, todo bom leitor desconfia de um narrador em primeira pessoa, né? Porque se a gente não é enganado propositalmente pelo narrador, a gente com certeza vai ser enganado pelas percepções de mundo, pela receptividade que ele tem das coisas que estão no universo. e eu acho que não existe narrador mentiroso mais bem escrito, pelo menos do que eu li até hoje, do que o narrador de Lolita, o Humbert Humbert. Então, pra quem não sabe, eu acho que essa é uma conversa que eu queria muito ter com vocês, mas eu preciso reler o livro. O Lolita vai contar a história desse homem, né? Que se interessa por uma criança e ele tá no tribunal já, ele tá sendo julgado por isso. Só que ele vai contar a própria história. E qual que é o interesse de alguém que tá sendo julgado e decide contar a própria história? Se é absolvido. E o Nabokov, ele tem um domínio na linguagem, ele enreda a gente e ele traz pra gente uma ideia de confiança e de nojo desse personagem tão grande e tão presente no livro todo. E é esse o intuito da narração. O intuito da narrativa dele é que você seja levado pelo narrador e ao mesmo tempo que você perceba as falhas dele. As falhas da argumentação, seja em alguma derrapada que ele dá ou seja na própria lógica de mundo, né? Que a criança não pode ser responsabilizada por esse abuso. Então, eu acho que não teria como citar outro livro tendo lido Lolita. Décima primeira pergunta, A Prova de Resistência. Um livro que você levou muito tempo pra concluir. Bom, em 2020 eu quase não li Calhamaços porque eu tava com muita ansiedade em razão da pandemia e acabei lendo muitos livros curtos e eu decidi mudar isso agora em 2021. Então, eu comecei o ano lendo A Queda do Céu do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. É um livro de 720 páginas, tem um monte de nota, tem muita coisa extra, mas é tudo muito interessante. vale muito a pena consumir todo o conteúdo daquele livro. Eu acabei lendo em uma leitura conjunta com a Natasha do Redemunhando e algumas pessoas que entraram lá pra participar com a gente no Telegram. A gente tinha programado uma leitura de dois meses, mas a gente acabou tendo que rever os prazos por causa da densidade desse livro e por causa da disponibilidade de todo mundo. E a gente acabou demorando dois meses e meio pra ler todo esse livro. ou seja, foram mais ou menos 250 páginas a cada quinzena, 125 páginas por semana, não é muito, mas é um livro denso. E é um livro que não é só denso intelectualmente, ele é um livro denso emocionalmente. E eu acho que isso faz toda a diferença na hora da leitura. Décima segunda e última pergunta, Game Over. Um livro eliminado, um livro que você quer desfazer dele esse ano. gente, assim como eu sou uma pessoa que desiste de livros, eu sou uma pessoa que, aliás, recomendo muito que vocês assistam o vídeo da Biblioteca Básica da J. Blufts. E eu tenho um entendimento muito parecido com o dela, mesmo antes de ter visto o vídeo, eu pensava dessa forma, apesar de não ter elaborado da forma como ela elaborou, que é bastante interessante. Eu tenho livros que eu sei que eu vou querer ler até o final da vida. E tem livros que eles são momentâneos, que são assim, sabe, um fogo de palha, ah, tá lá as contas, tô afim de tal assunto, que eu vou ler agora. Então, o que eu faço? Eu tenho que separar livros que eu vou comprar porque eu quero ler em qualquer momento da minha vida e livros que tem aqui em casa e que eu só só quero ler naquele momento e que talvez no ano seguinte eu já não queira ler. Esses livros que eu talvez não queira ler, eu não costumo comprar se eu não for ler na hora. Então, eu compro, ah, eu tô afim de um assunto, sei lá, eu tô querendo ler sobre árvores, sobre plantio. Então, eu compro e eu leio. Ah, eu quero ler outro, ah, então eu compro e eu leio. Eu não compro três livros desses assuntos assim porque pode ser que eles acabem perdendo a validade na minha estante, digamos assim. E eu acho que a ideia da biblioteca é ter livros que você quer ler. Então, quando eu percebo que eu falhei nisso e que algum livro que tá aqui eu não quero mais ler, eu dou embora. Eu não tenho nenhum problema com isso. Recentemente, eu separei uma sacola de livros pra dar embora. Então, eu vou fazer dessa de uma pergunta um publi. Como as bibliotecas estão fechadas por causa da pandemia e eu não queria deixar os livros bagunçados aqui na estante, eu separei os livros que eu queria dar pra biblioteca e enquanto a biblioteca não abrir, eles estão pra troca lá no meu Scooby. Maior parte deles tá em ótimo estado, sem marcações, sem nada, assim, foram livros que não foram lidos ou livros que eu tinha repetido por algum motivo. Então, dê uma olhadinha lá no meu Scooby, tá sempre aqui no bloco da descrição, assim como todas as minhas redes sociais e aí vocês podem me seguir a como é que eu tô fazendo lá e no Scooby trocar uns livrinhos comigo. É isso, pessoal, acabaram as perguntas dessa tag, eu achei muito boas, fiquei muito feliz com o resultado delas, mesmo não tendo preparado as respostas antes, espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Dê uma olhadinha nos outros vídeos que também aparecem por aqui e não esqueça de avaliar o vídeo, isso ajuda demais aqui na divulgação do Bede Barbary. É isso, um beijo e até a próxima.